Arrastados recontas 96 horas após o rompimento da barragem da Vale. Leia a entrevista com a autora. Para escrever o livro, a jornalista mineira Daniela Arbex ouviu mais de 300 pessoas. Se o modelo de mineração continuar priorizando o produto no lugar das pessoas, nós não estaremos seguros em lugar nenhum. Alerta! Assista agora em... Últimas notícias. Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019, 12 horas e 28. O que você estava fazendo neste dia? A jornalista mineira Daniela Arbex participava de um evento em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando recebeu uma notificação no celular. A mensagem, enviada pelas redes sociais, era um pedido. Abre aspas. Nos ajude a encontrar Isabela. Ela estava no local onde a barragem se rompiu. Fecha aspas. A engenheira, natural de governador Valadares, tinha 30 anos e não sobreviveu. Ela está entre as 270 pessoas que morreram soterradas em meio a um tsunami de lama. Foi a partir da história de Isabela que Arbex começou a apuração de seu novo livro-reportagem, Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. Quando eu abri a foto e vi a imagem de menina muito jovem, vestida de noiva, eu falei, meu Deus, qual a história por trás dessa foto? Eu queria entender quem era aquela pessoa. E eu prometi para mim mesma que, se um dia eu fosse escrever sobre Brumadinho, que a primeira família que eu iria procurar era a família dessa engenheira e foi isso que eu fiz. Conta Daniela. Arrastados relembra as 96 horas que sucederam o rompimento da barragem da Vale. Para escrever o livro, Arbex entrevistou mais de 300 pessoas durante um ano e meio de apuração. A jornalista narra os bastidores do trabalho das autoridades e a dificuldade no processo de identificação das vítimas. A obra, com 326 páginas, tem prefácio de Pedro Bial. O Geo Minas conversou com Daniela Arbex, neste momento em que o mundo relembra a tragédia da Vale em Brumadinho, após quase três anos. Confira a seguir. Por que contar a história de Brumadinho? Daniela Arbex. Porque construir a memória coletiva do Brasil é um dos papéis fundamentais do jornalismo. A gente precisa contar história. Esse livro é uma recusa ao não esquecimento, porque esquecer é negar a história. Mas, mais do que esquecer a recusa, a gente precisa falar, dar nome, dar rosto, dar sobrenome. Devolver dignidade a essas pessoas que não tiveram direito nem de se manifestar. Na verdade, esse livro resgata uma história que faz com que a gente conheça exatamente o que aconteceu dentro de Brumadinho. Para que não se repita o que aconteceu. O que mais te chamou a atenção durante a apuração e as entrevistas para escrever o livro? Daniela Arbex. Tudo nessa história é grandioso, tudo tem escala industrial. Eu acho que a dor das pessoas, o tamanho da perda. A gente tá falando do maior desastre humanitário do Brasil, e ao mesmo tempo, a maior ação de resgate da história. A gente conseguiu reconstruir aquele dia, e depois contar as 96 horas após o rompimento, tudo o que aconteceu, quase que hora a hora, em tempo real. Mas eu precisava entender qual era a motivação, por exemplo, dos bombeiros, para continuar procurando pessoas mortas, porque os bombeiros salvam vidas. E aí o que eu percebi, é que o que eles estavam fazendo aqui era salvar memória. Me impactou demais o trabalho desenvolvido pelos médicos legistas de Belo Horizonte, que literalmente, foram capazes de vestir a pele do outro. Se colocar no lugar do outro para poder devolver às famílias seus entes queridos. Para que essas famílias pudessem viver seu processo de luto. Por que Arrastados? Daniel Arbex. Arrastados porque mais do que soterrados, as pessoas, os prédios, os animais, a vegetação, tudo foi tirado do lugar. Tudo isso foi arrastado, mas mais do que isso. Eu decidi dar o título de Arrastados para livro quando, na minha entrevista no IML, em BH, percebi que os corpos que chegaram, Os primeiros corpos que chegaram para os médicos legistas em Belo Horizonte, eles tinham perdido a camada superficial da pele. Que dá a coloração preta e branca dos corpos. E aí, o que ficou exposto foi o subcutâneo que é branco. E aí eu percebi o simbolismo dessa imagem. Quer dizer, numa sociedade com tanto racismo estrutural, que tem tanto preconceito imposto pela cultura da branquitude. A gente ter pessoas que se tornaram iguais na morte. Por isso, esse livro tem esse nome. Quais são as reflexões? O que você acha que livro quer provocar e despertar? Daniel Arbex. O livro traz inúmeras lições. Ele traz exemplos grandiosos de solidariedade, de força, de competência de equipes da polícia científica, do corpo de bombeiros. Mas ele também faz um alerta importante. Nesse momento, há 122 barragens em 23 estados do país em estado crítico. Significa que se o modelo de negócio continuar priorizando o produto no lugar das pessoas, nós não estaremos seguros em lugar nenhum. Quando a gente fala de Brumadinho, a gente tá falando de uma tragédia anunciada. Porque nove meses antes da barragem, o plano de ação de emergências de barragem de mineração já tinha calculado. A Vale já tinha calculado que em caso de ruptura hipotética da barragem, em caso de aviso, ou seja, de alerta sonoro, cerca de 200 pessoas morreriam. A Vale sabia do risco de morte, a Vale já tinha calculado, inclusive, quanto gastaria com as indenizações dessas mortes. E isso não foi suficiente para que ela tirasse toda a área administrativa debaixo da barragem. Arrastados é o quinto livro lançado por Daniela Arbex. Mineira De juiz de fora A jornalista é autora de outros quatro livros Holocausto Brasileiro 2013 Cova 312 A longa jornada de uma repórter para descobrir o destino de um guerrilheiro Derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do Brasil 2015 Todo dia à mesma noite A história não contada da boate Kiss 2018 E os dois mundos de Isabel 2020 Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.